Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio aqui então do Pokémon GO. A gente tá agora no level 13, a gente já evoluiu bastante no último vídeo que eu fiz, aonde a gente tava no level 10, subi mais 3 levels, eu ganhei pontuação no edinha do Pikachu porque eu consegui dominar um estádio, esse estádio que vocês estão vendo aqui que era bem na frente da minha casa, eu tinha conseguido dominar esse estádio, mas a equipe vermelha já dominou de volta. A gente já tá com bastante Pokémon, eu tô com 45 diferentes, deixa eu mostrar pra vocês aqui quais são eles, esses são os Pokémons que eu já consegui encontrar até agora, desde o dia 3 até o dia 7, que é o dia que eu tô fazendo esse vídeo, e a gente tá com os seguintes itens, eu tenho 6 Potions, 30 Super Potions, 50 Revives, 30 Pokébola normal, 32 Great Balls, 1 Lurimodule, 45 Frutinhas e 2 Chocadeiras, a principal que vem com um game que é ilimitado, e uma que eu ganhei também passando na Pokestop. Essa Chocadeira eu ganhei na Pokestop. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês aqui. Eu tô com os seguintes Pokémons, o meu mais forte, eu consegui hoje num domingo, que é esse Golbat, de 579. Eu evoluí um Zubat pra ele, e ele acabou vindo com 579, então ele tá até com uma porcentagem bem bacana de CP aí. Esses são então os meus Pokémons que eu tenho até agora, mostrar aqui pra vocês também, os meus Pokémons não são tão bons, mas estou com uma variação até que bacana deles aqui, pra mostrar e pra gente ir completando o mais rápido ainda, até fazer os 140, que é o que tem aqui no Brasil. Aqui não tem os 150 por enquanto, né? Pode ser que talvez, depois aí acaba, eles possam vir a colocar o restante também. Eu vou andar um pouquinho na rua, mostrar um pouquinho de gameplay pra vocês aqui, pra vocês verem como aqui onde eu moro quase não tem Pokestop, só vai ter Pokestop, meu, lá em cima, lá em cima, onde tem esse estádio aqui, que é perto de um mercado que tem aqui perto de casa, aqui, daqui pra cima, tem até umas Pokestop legais, mas aqui pra baixo não tem, que é pra onde eu vou, daqui a pouco eu vou no mercado ali. Eu vou ver se eu encontro algum Pokémon, eu vou fazer a gravação pra mostrar pra vocês aí, eu não vou ficar filmando o meu rosto e nem fazendo com voz, porque aqui é São Paulo, Zona Sul, então eu vou fazer naquela nasurdina, né? Eu vou gravar sem som, sem nada, só pra pegar a captura da imagem mesmo, da tela pra vocês, e se acaso eu esbarrar com algum Pokémon bacana, pra vocês verem que a gente deu sorte ou não. Vamos torcer aí e ver se a gente vai dar sorte, né? O que tem aqui próximo de mim, eu tô gravando aqui no quarto, onde tem a minha gameplay, o meu game room, então, aqui perto de mim tem a Clefairy, tem o Nidoran, tem o Caterpill, o Zubat que você me vê em todo lugar, essa aqui, se eu não me engano é Golden, o Sparrow e mais um Nidoran ali. Macho, né? Não é a fêmea. Nidoran também eu tenho um bacaninha. Então, até mais e fica aí com o gameplay. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Vamos então, continuando jogando o Pokémon GO, pra gente chegar até o level 25, o level 30. Depois que eu chegar no level 30, provavelmente eu vou fazer apenas vídeos de batalhas em estádios. Eu não vou fazer mais esses vídeos mostrando os Pokémons que eu tenho, ou a quantidade, pode ser que eu até faça da Pokédex, né? Pra saberem quantos que eu já capturei. Mas fica mostrando a minha evolução, junto com vocês, de quantos personagens eu consegui, qual os meus recordes e tal, não fica muito legal, porque quando já estiver no level 30, ele já vai estar super forte. Então, eu já vou ter conseguido a maioria dos itens que normalmente o pessoal quer saber o que será que consegue quando a gente é um level mais baixo. A minha voz ainda está um pouco estranha, ela está variando. Vocês podem ver que ela começa bem, depois ela vai ficando um pouquinho assim. Espero que minha garganta melhore logo. Mas, aquilo que eu sempre peço pra vocês, se vocês estiverem gostando dos gameplays, não esqueçam de sempre dar o like, pra eu saber que vocês estão curtindo, e assim eu continuar sempre a série com vocês, beleza? Um abraço a todo mundo aí e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.